Salve, salve rapaziada, voltei naquele pick gostosão como você reconhece, tá ligado? Tô aqui pra fazer um react agora do mano cara de ego que voltou batalhar, tá ligado? Não, cês conhecem ele como Choice, bagulho doido, vamo ver a merda que vai dar mais aí Antes que não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, é aquele pick, pai, é nóis Rê, rei, 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 rei Mas Jesus é o nosso rei Só tem duas opções, qual que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Um, 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 um Aí, caramba Ah, ah, achei engraçado, você é aquele a das batalhas, mas abandonou Achei até que tinha sido um concluo Mas seu hype foi embora, junto vai te batifaria E de repente cê lembrou que as batalhas existiam? Tá bolado que o Choice voltou a mandar bem no instrumental Eu prometi em 2017, eu vou voltar pro nacional Pra agradar o povo, pra tomar um pau na cara pro Playboy de SP de novo Ficou mal Só pra cultura, irmão, contribua Perdi pro Kraut, mas só que o Kant, irmão, é da rua Menor não é Playboy, o menor representa Acho que nesse seu procedimento só se ausenta O Kraut é da rua, o Kraut manda bem Por isso mesmo que ele diz merecer o rimador de trem, hein? Esse é o inferno de Dante Eu falei de Kraut e você respondeu com o Kant Falei do Kant sim, porque esse ano, mano, é ele Aí eu te passo a visão agora, se ajoelho E na moral, te falo aqui na improvisação Ele é Kant, não me ganha nem com rima de Platão É louvado É, eu vim aqui pra quebrar suas pernas O Kant vacilado jornal, quem diria Prefiro o Big Mike e o Salvador que eu vejo na correria Aí parceiro, na moral, eu vou até além Cê não vê na correria, parceiro, tu fica só Aí no hip hop, unido é melhor Quem achou melhor a Gima Ginel, passar barulho? Quem achou melhor a Gima de Joyce, passar barulho? Quem é o segundo da plateia? Jorada, jorada, jorada É, mas também A Gima de Jorada É batalha de MC, hip hop é um trabalho E seu MC for teu amigo Vai pra casa do caralho Quem achou melhor a Gima de Jorada E hip hop é um trabalho E seu MC for teu amigo Vai pra casa do caralho Oh, 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 oh Aí, aí Ó, falou de trem, falou de metrô Te bato tipo tanto Aqui na rima, no freestyle Eu sou tipo subway surf Aí, meu irmão, na moral Eu faço a rima aqui Sempre no freestyle natural Ele é subway surf Eu faço a ronda Eu vou surfar no seu hype tão alto Que você nem vai saber qual é a onda Aí, meu irmão E hoje você chora Te ensinar um pouco Que faz um pouco de onda sonora Parceiro, na moral Aprende a andar seu caminho Essa nova geração Não faz nada sozinha Aí, pra morrer Você quer jogar um hype? Eu acho que nem o Big Mike Eu não faço nada sozinho Amigo, quando eu rimo no trem É você que tá lá comigo É claro que eu tô sozinho E não vem pagar de amigunha Aí, parceiro No trem se faz viagem Quando eu tava no tanque Era você que pagava a minha passagem Caralho Que isso, mano Tá maluco, pai Porra, só porra da seca, mano Aí, aí Eu vou dando um magneto lá Bolotão Visão bolota Eu vou além Todo mundo paga a própria Você não é melhor que ninguém Amigo Você deu falha e ninguém viu Vai fazer igual outros Pra batalha e cobrar mil Infelizmente não tinha grana Meu parceiro Eu te falo Mas sou aqui mesmo assim Eu ia no imbalo E representava a minha cidade Mesmo velho e raro Eu ia pra aquela bomba Usando rio card Porque eu faço mais Eu batalho todo dia E também tô correndo atrás Eu quero que se foda Salve pra minha rainha Quem disse que a sua história Vai ser maior do que a minha Caralho, mano Porrada seca, pai Aê 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 Olha o silêncio A pedido do povo Os jurados também Os jurados também Os jurados também Os jurados também Aê Eita Aqui, aqui, vindo aqui, é o policial, minha galera ama! Eita caralho, peça de grama! Aqui é o policial, minha galera ama! Eita caralho, peça de grama! Oh, 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 oh! Eita caralho, peça de grama! Eita caralho, peça de grama! Eu conheci você como um MC, bom, seu detrato teve começo e fim. ANI, você perdeu roubado pra esse comédia, mas hoje não vai ficar assim. Oh, 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 oh! Tá ligado que nas meus desenrolo, queria que eu pagasse só passagem, daqui a pouco vai pedir pra eu te carregar no colo. Ô, que bom, vou me fuder, eu te falo, tranquilo. Aí, irmão, de longe eu palmiei o seu vacilo. Sabe por quê? Mano, nós tá aqui no caminho. Se a roda foi embora, ninguém aqui vai se fuder sozinho! Uh, 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 uh. Nada a ver, eu consigo ter sentido assim, só você que vai se fuder no momento que veio o batalha contra o MC. Mano, na moral, sabe como que acontece? Han, sabe que você não é demais, eu sei que você tinha muito conteúdo, mas tá igual refrigerante da batiga. Acabou o gás. Estou achando que a gente estaria sempre para sempre Sabe que o bagulho é de verdade, estou representando o RJ, mano Salve pro Planet Ramp, só que eu te falo uma parada Você tem que entender, mano, que você pode ser até bom não Só que aquela primeira rima que você mandou Você trouxe diretamente de casa do seu papel Tô fazendo free, eu não trouxe a minha rima do papel Você não tá cumprindo o seu papel de MC Sinceramente, você falou de Planet Ramp Então vamos assim, o meu pai fez Marcelo Fez história igual Marcelo D2 Eu tô pra construir a minha no caminho igual saiu Ok, 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 ok O seu pai fez história, eu respeito isso, tranquilão Eu te falo agora, mano, nessa improvisação O meu pai também fez e eu te falo na moral Me fez, filho ainda se formou na faculdade com deficiência visual Ai, ai meu, ai Sem base linda Sem base linda Tá falando merda pra caralho, eu posso ter a pele cara, mas só que o meu pai também é preto Hum, ó, bravo Puta onda, pai, logo logo brotando o pulizinho, hein À vista, pai Ei, eu vou pedir votação E quem achou melhor a gima de Nel possa barulho Toca bauna E quem achou melhor a gima de Nel possa garulho Toca bauna inexper multiplia a mais Choice 3, 2, 1 E aí negão, quem tu acha que ganhou essa batalha? Pô mano, pra mim sem explicação mesmo foi o Choice, tá ligado? Achei que ele amassou de verdade Foi o melhor de Point Liner? Foi o melhor de Point Liner, tá ligado mano? Tipo assim, o intervalo de ideologia é braba, senhorosa Ele é meio doido, tá ligado? Feio também, feio! Vamos botar que o cara é feio também, tá ligado? Exótico! Exótico! Mas vamos levar em consideração, tipo assim, o cara é MC muito brabo, tá ligado? De qualidade mesmo, tá? Que ele pique Feio a troca!